Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Milton Dantunes. Gente, bora falar sobre o 13º salário e a sua antecipação ainda para 2023. Muita gente me questionando isso depois daquela live que eu fiz com o querido Adrual do Portal, que nos deu detalhes de qual era a tramitação necessária para que o 13º pudesse ser antecipado, tá? Tive uma conversa com ele hoje pela manhã, estou gravando esse vídeo dia 15 de abril, só para você se situar, então eu quero trazer essas atualizações para você agora em tempo real, tá? Já há alguns dias eu não falava sobre isso, apenas recebendo um monte de cobrança de vocês, mas quem já acompanha o nosso trabalho sabe que a gente primeiro busca a informação, a gente averigua direitinho qual é o passo a passo, para que você possa realmente ter certeza da informação que a gente vai te passar. E com isso você não tenha nenhuma falsa expectativa de qualquer que seja o assunto abordado aqui no canal. Isso é um compromisso nosso com você, de falar exclusivamente a verdade, de passar para você qual é a real situação sobre determinada pauta, tá? Então, se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, eu já te convido de maneira muito especial a se inscrever nesse canal e fortalecer a nossa luta pelos nossos queridos aposentados e pensionistas, além de servidores públicos, pessoas com deficiências e idosos de um modo em geral. Gente, olha só, eu vou te passar, já que todo dia tem gente chegando aqui, gente nova no canal, isso é muito bom, porque fortalece o nosso dia a dia de luta. Eu preciso passar para vocês uma visão geral do que está acontecendo sobre o 13º, para que a gente possa se situar também aqui com essas pessoas que estão chegando no canal por agora. Você que já é parte dessa família, deixa aqui o teu comentário. Milton, faço parte dessa luta com você. Gente, bora lá para esse vídeo ficar bem curtinho, bem objetivo. Você acompanhou aqui no último dia 31 de março, o nosso bate-papo entre eu e o Adroaldo Portal, que é o secretário-geral de Previdência. A gente falou sobre vários assuntos, entre eles, sobre a antecipação do 13º, e o Adroaldo deixou muito claro a possibilidade concreta disso acontecer, tá? É óbvio que aí precisaria toda uma tramitação para que isso pudesse ser chancelado pela Presidência da República. E eu vou te dizer agora como é que está isso, tá? Acabamos de ter uma atualização. Eu estou aqui na minha tela do computador com um bate-papo no meu WhatsApp com o Adroaldo Portal. Hoje é sábado, mas eu dei um bom dia para ele aqui para a gente poder voltar a falar sobre esse assunto. E ele me trouxe uma atualização super importante sobre o 13º e a sua antecipação para 2023. Acompanhe até o finalzinho para você ficar a par desse assunto e já me ajudar a compartilhar. Olha só, nós tivemos aí a antecipação nos últimos anos do 13º, 20, 21, 22, ou seja, nos três últimos anos a antecipação aconteceu. Com isso, o calendário natural do 13º já foi naturalmente alterado. A gente sabe que existe um decreto oficial que antecipa, né, lá do mês de dezembro para toda virada de agosto para setembro e de novembro para dezembro o 13º salário em duas parcelas. Ocorre que no ano passado, na última antecipação, o pagamento aconteceu em abril. Agora estamos há um ano, né, exatamente dessa última antecipação. Na nossa conversa com o Adroaldo, ele disse, Milton, eu fiz o levantamento junto com a equipe que trata sobre esse assunto dentro do Ministério da Economia. Fizeram o levantamento, se era possível ou não, porque o que é que acontece, gente? Ao longo do ano, o governo vai fazendo as arrecadações dos impostos. Chega um dado momento em que a gente verifica se é possível ou não ter essa antecipação. E aí foi averiguado esse levantamento e a equipe diretamente do Ministério da Fazenda disse, olha, Adroaldo, tem dinheiro, já está reservado para isso, tá? Agora precisa-se dar a tramitação da documentação. Prontamente o Adroaldo preparou a minuta, né, do decreto para enviar para o Ministério da Economia novamente, juntamente, juntamente com a chancela também, o aval dele como secretário de Previdência, sobre a antecipação e essa necessidade. Ele preparou todo um documento dando a justificativa de que você, aposentado e pensionista, precisa sim, em 2023, dessa antecipação, caso fosse possível. Como já se comprovou com a equipe econômica que era possível, então o Adroaldo deu andamento a toda essa papelada e já direcionou. Ele, inclusive, como eu já disse, preparou a minuta, que é o documento oficial, onde o Lula, ou no caso, o Alckmin, que está no momento agora como presidente em exercício, pode assinar e chancelar essa autorização com um novo decreto para que o pagamento da antecipação possa ser feito novamente em duas parcelas, sendo que a primeira seria agora para 25 de maio e a segunda para 25 de junho, no caso aí de quem recebe um salário mínimo. Para aqueles que recebem acima do mínimo, ficaria para 1º de junho a primeira parcela e 1º de julho a segunda parcela, de acordo, claro, com o número do benefício de cada um. Essas datas que eu estou deixando em destaque aqui é a data em que começam os pagamentos para os dois grupos, tá, pessoal? Bora atualizar vocês agora sobre o que o Adroaldo me falou hoje pela manhã. Eu cobrei a ele novamente, porque muita gente está cobrando, está marcando, inclusive o Adroaldo, todos os dias nas redes sociais para saber se teve alguma definição por parte do governo. Quem tem acompanhado o campo político nesse momento sabe que o presidente Lula está fora do Brasil em viagem à China e a outros países para tratar de negociações para trazer aqui para o Brasil uma melhora para a nossa economia. No momento, quem está em exercício como presidente é o Geraldo Alckmin. Então, a gente está direcionando para o Alckmin as nossas cobranças. Mas agora eu quero dizer para você quais são as atualizações. O que foi que o Adroaldo me falou hoje e eu entendo isso como uma boa notícia, como algo muito positivo e eu já te peço para compartilhar, gente. Vamos espalhar essa notícia verdadeira, tá, com fundamento. Eu vou colocar um printzinho aqui na tela da minha conversa em resposta a essa pergunta que eu fiz para o Adroaldo. E eu disse, Adroaldo, como é que está aí a situação? E ele me pediu até desculpas pela demora em me responder, que eu sei que ao longo dos últimos dias o Ministério da Previdência vem sendo muito, muito exigido em muitas demandas e muitas pautas. E agora o Adroaldo me disse, Milton, bom dia. Desculpa, ele pede desculpa porque eu perguntei isso para ele ao longo da semana e somente hoje ele conseguiu me responder. E aí ele foi bem objetivo, pessoal. Milton, o decreto já está no Palácio. Significa o quê? Que ele já remeteu esse documento, que ele já remeteu todo o levantamento que pode ser autorizado, a antecipação do 13º, tanto pelo Ministério da Economia quanto pelo Ministério da Previdência, feito por ele. Ele já remeteu isso para a economia e agora a economia, que é o Ministério da Economia, a equipe, já remeteu isso para o Palácio do Planalto. Por isso que ele fala aqui, o decreto já está no Palácio. O que é que isso significa, gente? Significa que esse documento, que faz o estudo, né, aprovando a antecipação do 13º, já está na mesa do presidente Lula para que ele possa simplesmente assinar, tá? Ou ele ou o Geraldo Alckmin. Acredito que o Lula deve estar voltando aí dentro dos próximos dias. Haverá tempo hábil. A gente está fechando a folha de pagamento para agora, né, o mês de abril, entre hoje e dia 15, só que hoje é sábado, provavelmente não vai acontecer, ou seja, entre segunda, dia 17, e o dia 20. Normalmente é nesse período que fecha a folha de pagamento. E os pagamentos, né, automaticamente começam a acontecer no dia 25 de abril. A pergunta era, Milton, vai ter antecipação já? Agora, em abril, não, pessoal. Não há a menor possibilidade, justamente por conta dessa tramitação burocrática, tá? Mas aí sim, há tempo hábil para com a assinatura agora do Lula ou do Alckmin, autorizando essa antecipação, a gente consiga ter, como o próprio Eduardo falou aqui na nossa entrevista no dia 31 de março, o pagamento com primeira parcela para 25 de maio, tá? Como eu anunciei agora há pouco, dentro do calendário, tá bom? E olha o que é que ele fala. Foi o Ministério da Fazenda que já enviou essa documentação desde quarta-feira, passada hoje é sábado. Ou seja, desde quarta-feira, a documentação já foi remetida para o Ministério... Desculpa, para o Palácio do Planalto. Coincidiu exatamente com as datas em que o Lula estava viajando para a China, pessoal. E aí o Geraldo Alckmin assumindo a presidência. O que é que a gente pode fazer agora para que a gente possa dar uma pressão sobre isso? O que muitos de vocês que acompanham os nossos grupos de WhatsApp já estão fazendo? Enviar mensagens nas redes sociais do Geraldo Alckmin e dizer para ele, olha, presidente, já está aí na mesa do senhor a minuta de autorização para a antecipação do 13º salário agora no próximo mês de maio. Eu sou aposentado, eu sou pensionista e eu quero, eu preciso. a gente está sem 13º aí no mês de dezembro já há três anos e agora a gente precisa de mais uma antecipação. Sabe por quê, pessoal? É contra a regra você aposentado e pensionista passar mais de um ano sem ter acesso ao seu 13º e agora em abril já está fazendo um ano. Se você for esperar até o final de agosto virando para setembro, vai dar mais de um ano, praticamente um ano e meio sem o teu benefício e você não vai ser ressacido desse prejuízo. Então agora o que você precisa fazer é cobrar. Cobra do presidente Alckmin que está em exercício, também marca aí o Lula, marca toda a equipe da economia, toda a equipe da Previdência para que a gente possa ter o mais rápido possível se necessário ainda essa semana agora já a chancela da presidência da República através do Palácio do Planalto para que eles confirmem e aí seja noticiado a nível nacional a antecipação do 13º salário. Mas eu acredito muito de acordo com o que eu venho conversando com o Adroaldo que nós teremos essa antecipação para o mês de maio sim, como todos vocês precisam e merecem, tá? Me ajuda aí a compartilhar essa informação porque o trabalho é necessário e a gente precisa de você para que isso possa se concretizar. Beijo no coração e a luta continua.